Como mesmo eu entendia, mas era só a cama, não tinha cor Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo o seito E não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando, só metade do seu tirão Era uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceito por um instante, na verdade é que amante não quer ser amante Era uma ciumeira atrás da outra